Essa noite eu vou mudar o mundo Pelo amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente tá em 1991, depois de Cristo Buscando criar uma fonte de energia barata e renovável E prestes a ter a sua verba cortada João, interpretado por Wagner Moura É um cientista obstinado em criar uma máquina capaz de levá-lo de volta ao passado E consertar um episódio traumático em sua formatura Justamente ao dia em que foi humilhado publicamente por Helena Vivida por Aline Moraes A garota pela qual ele estava apaixonado Após várias tentativas testando seu novo invento Um acelerador de partículas Ele volta no tempo Na época em que ainda era gago e teve com Helena A garota dos seus sonhos Uma rápida relação E onde poderiam ser um casal perfeito se ela não tivesse servido de peça para Ricardo Vivido por Gabriel Braga Nunes Que arquitetou um plano para humilhá-lo em público Onde ficou pendurado em uma corda Lambuzado de mel e penas de galinha Diante de toda a sua faculdade Na mesma noite ele ganhou o apelido nada carinhoso de zero Que o acompanhou pelo resto da vida Decidido a mudar seu destino e ficar com a moça João comete um dos maiores erros da sua vida Com resultados bastante trágicos Porque alterando seu passado Como consequência Seu futuro também é alterado Música Música Música